Que bom que você está junto conosco, aqui no canal Parábolas de Fé, acompanhando os vídeos. Deus fala diariamente ao nosso coração. Quer nos encher da sua graça, do seu amor. Por isso, abra o seu coração, acolha a Palavra de Deus, viva esta conversão diária. Acompanhe com atenção este vídeo. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Evangelho de hoje, desta terça-feira. Estamos vivendo a Semana Santa. E o Evangelho é segundo São João, capítulo 13, versículos 21 a 33, 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Em verdade, em verdade, vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse, O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, Alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, Compra o que precisamos para a festa. Ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, Por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis e agora vos digo, Como eu disse também aos judeus, Para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora. Mas me seguirás mais tarde. Pedro disse, Senhor, Por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus, Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, O galo não cantará, Antes que me tenhas negado três vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, Dá-nos a graça da obediência E da docilidade à palavra de Deus, Para que repletos de sabedoria possamos Irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Muito bem, então vamos refletir e meditar Este Santo Evangelho de hoje, Desta terça-feira da Semana Santa. Jesus estava à mesa com os seus discípulos E Jesus ficou profundamente comovido e falou, Em verdade, em verdade eu vos digo, Um de vós vai me entregar. Ou seja, um daqueles que andavam com Jesus, Os apóstolos, Que viram seus milagres, Seus sinais, Tudo aquilo que ele realizava, Estavam caminhando, ouvindo as pregações de Jesus, Estavam em contato com o Senhor, Algum deles iria traí-lo. Portanto, está aí um grande ensinamento para nós. Claro, devemos estar com Jesus, Ouvir a sua palavra, Estar em comunhão com Ele todos os dias. Mas, os apóstolos, Um dos apóstolos, Judas Iscariotes, Estava também fazendo isso. E traiu Jesus. Por quê? Porque não estava por inteiro ali com Jesus. Não havia aberto o seu coração para se entregar, Reconhecendo Jesus como o Senhor de sua vida. Estava ali com Ele, E as pregações de Jesus entravam por um ouvido, Saíam pelo outro, E Ele estava com o coração fora, Buscando seus próprios interesses, A riqueza. O traiu por algumas moedas de prata, Onde está o nosso coração? O que nós desejamos no nosso dia a dia? O que estamos buscando? Temos que desejar a santidade, Querer estar com o Senhor. E a santidade, ela é construída com Jesus. Não conseguimos ser santos Sem estar em constante comunhão com Ele. Quão mais próximos estamos de Jesus, Somos mais santos. Porque Ele que nos santifica. É o próprio Deus que vai nos santificando. E cabe a nós abrir, A cada dia mais, o coração, Para que Ele possa ir nos moldando, Ir nos convertendo, Ir nos tornando a sua imagem e semelhança, No amor, na misericórdia, na paz. Mas temos que estar com esse coração aberto e humilde, Para permitir que o Senhor entre e vá, Organizando tudo em nosso ser, Em nossa vida e no nosso dia a dia. E é isso. E nós vemos que, Quando Jesus falou isso, Que um deles iria entregar, Os discípulos ficavam se olhando, Eles não sabiam de quem Jesus estava falando, E um deles, A quem Jesus amava, Estava recostado ao lado de Jesus, E Simão Pedro fez um sinal, Que ele procurasse saber, De quem Jesus estava falando. Então, Esse discípulo, Que era João, Se reclinou sobre o peito de Jesus, E perguntou, Senhor, quem que é? De quem o Senhor está falando? E Jesus falou, Olha, é aquele, A quem eu der o pedaço de pão, Passado no molho. E o que quer dizer, Este, Passar o pedaço de pão no molho? Esse passar o pão no molho, Era um costume da época, De dedicar o jantar, Para aquela pessoa, A quem desse o pão passado no molho. Era um gesto de amor, Dar do seu pão passado no molho, É um sinal de predileção. Portanto, Nós vemos aqui, Nesta atitude de Jesus, Uma vontade de, Até o último momento, Converter o coração de Judas Iscariotes. Ele já não, Não é aquele jogo atuar, Já era, Não tem jeito. Até o último momento, Amou. E Jesus nos ama sempre. Podemos ter falhado, Caído em nossos erros, Pecado, Mas Ele ainda, Nos ama. E quer a nossa conversão, Quer a nossa mudança. Eu não sei, O que você, Anda fazendo aí, Da sua vida, O que você anda buscando. Mas se você, Está escutando esta reflexão, Ainda é tempo de mudar. Peça perdão a Deus, Dos seus pecados, Dos seus erros, E se volte ao Senhor, Ele te ama. Não deixou de te amar, Não está te amando menos, Por causa dos seus pecados, Ele te ama infinitamente. Agora cabe a cada um de nós, Voltarmos o nosso coração para Deus, Pedirmos perdão, E Deus que é misericordioso, Vai te perdoar, E haverá uma grande festa no céu. Por isso, Ame a Deus, Se volte a Ele, E viva uma profunda conversão. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós, Entre as mulheres, E bendita é o fruto, Do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora, De nossa morte. Amém. Amém.